Natália Mendonça tá chegando agora ao vivo, direto do povoado de Mocambinho. Por que que a Natália está nesse povoado? O Anderson Mota Protássio, aquele assassino que tirou a vida da companheira, da enteada e de um vizinho fazendeiro, lá em Gorumbá de Goiás, no último domingo, teria sido visto justamente nesta localidade onde a Natália está, não é isso, Natália? Já mostramos aqui, inclusive, a entrevista de um morador aí de Mocambinho que tá assustado, né? Qual o clima aí nesse povoado? Conta pra gente, bom dia. Oi, Marcelo, bom dia pra você. Eu tive que vir aqui pra rodovia porque a internet lá em Mocambinho realmente é bem ruim e a gente depende desse sinal. Mas dei uma passada ali pela cidade e pude perceber a apreensão dos moradores. Pouquíssimos moradores, é um distrito muito pequenininho mesmo, né? Pouquíssimos moradores, mas muito apreensivos, todos reunidos, inclusive, na praça. Bem característico de cidade, de município ou distrito de interior, né? O Anderson teria sido visto, então, por um motociclista aqui da região. Ele já estava aqui quando pegou carona com esse homem, teria entrado ali na zona rural, pediu essa carona. E o que é muito comum, né? Em cidades do interior, em zona rural, é essa carona, né? Isso aí, ah, sobe aqui que eu te levo até lá na frente, até a cidade, enfim. E isso aconteceu aqui. Então, ele pegou essa carona. O motociclista, que trabalha na zona rural também, não desconfiou na hora. Mas quando ele viu a mão do Anderson, aí ele percebeu que poderia ser mesmo criminoso, já que ele tem uma tatuagem na mão. Nisso, esse motociclista foi pra cidade. Ali ele chamou a polícia, pediu ajuda, os policiais se movimentaram. A gente veio pra cá também ontem, né? Tudo isso aconteceu ontem. As buscas continuam, apesar da apreensão dos moradores aqui de Mocambinho, que é um distrito de Gameleira, de Goiás. A gente não percebeu viaturas, não percebeu a presença da polícia, pelo menos não no distrito. Pode ser que estejam ali na zona rural, nas fazendas, né? A gente continuou por aqui acompanhando. Movimentação bem tranquila, pelo menos aqui na entrada desse distrito, dessa cidadezinha. Tudo bem tranquilo por aqui, viu, Marcelo? Ontem, eu estive em Goianápolis conversando com pessoas que presenciaram um dos crimes cometidos pelo Anderson em 2019, que foi uma tentativa de feminicídio, onde ele machucou demais uma moça com quem ele tentou ter relações sexuais, ela não aceitou e ela foi esfaqueada por ele. Essa moça sobreviveu, fugiu para o Maranhão, está no Maranhão com muito medo, com certeza. E aí, depois disso, ele passou por aquela audiência que nós já mostramos aqui também. Vamos acompanhar a reportagem que eu fiz lá ontem. A casa que hoje está vazia foi cenário de uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2019. Era aqui que o Anderson Mota Portácio morava com o pai dele, a mulher do pai dele e a irmã dessa mulher. Em 2019, o Anderson tentou estuprar, violentar essa irmã da madrasta dele aqui dentro desta casa. Ela foi arrastada para dentro de um dos quartos, se negou a ter relações sexuais com o Anderson e aí, neste momento, ele pegou uma faca e esfaqueou essa mulher. Ele só parou porque a faca quebrou. Ele, então, saiu aqui por essa rua, descendo como se nada tivesse acontecido. A mulher, desesperada, o nome dela é Lucinelma, ela foi pedir ajuda para os vizinhos que moram, ainda moram, naquela casa do Muro Vermelho. Ela chegou ali ensanguentada, chorando, gritando e foram os vizinhos que socorreram essa mulher. Eles colocaram ela dentro do carro e a levaram até o hospital mais próximo. O Anderson foi encontrado minutos depois pela polícia, lá embaixo, umas quatro, cinco quadras aqui para baixo, também, no mesmo setor aqui de Goianápolis. João Paulo é o vizinho que socorreu a mulher esfaqueada. A menina ficou gritando socorro para mim, eu peguei e fui. Socorri ela e levei para o hospital. Tava com um short curto, uma blusa curta rasgada e as costas saíram de sangue. Ele conta que, na época, trabalhava com o Anderson na zona rural de Goianápolis. Trabalhava no lavador de cenoura junto e eu voltava junto todo dia. Ficou assustado quando descobriu que ele cometeu o triplo homicídio em Corumbá e que agora está foragido. Pelo jeito que ele andava comigo, eu não percebi isso dele, né? Dona Nazira também mora ao lado da casa onde o crime aconteceu. Ela diz que ninguém da família conversava com os vizinhos. A gente nunca conversou, ele passava a ir para cá, nem em Bom Dia nunca falou para nós. Lucy Nelma, a vítima, passou cerca de 20 dias no hospital. Voltou para casa e logo foi embora para outra cidade. Ninguém sabe dizer se ela e o Anderson já tiveram um relacionamento. É que todo mundo está com medo. Medo dele vir, pular para dentro, fazer os outros reféns, né? Porque eu tenho que ter perdido, não tem nada que sacar a mim mais, não. O pai de o Anderson e a mulher dele se mudaram da casa semanas depois do crime. O medo ainda toma conta dos moradores da rua. Não estou ficando em casa, pensando que ele está aqui, que não pegou ele ainda. Aí eu fico meio preocupado, que eu tenho a minha esposa, que me ajudou também a socorrer a menina. Eu tenho filho pequeno dentro de casa. Fica meio complicado, né? Marcelo, aqui de Mocambinho para Abadiânia, a distância é de 25 quilômetros. Ele estava na zona rural de Abadiânia e foi visto por último ontem aqui. Daqui para Goianápolis, que é a cidade do pai dele, onde os vizinhos estão com medo, achando que ele poderia estar lá, são 40 quilômetros de distância. A gente fala assim, parece muito, mas se ele tiver carona ou se tiver um veículo, fica pertinho, né? É questão de minutos. E há mesmo esse medo, não só aqui em Mocambinho, que é um distrito muito pequenininho. O pessoal da zona rural de Abadiânia continua apreensivo. E agora o pessoal de Goianápolis também tem esse medo dele voltar para lá. A gente não tem essa confirmação de que o pai dele ainda mora nessa região de Goianápolis, né? Mas há essa informação de que moraria sim, de que ele poderia estar tentando manter esse contato com o pai dele. Por isso, o medo dessas pessoas. Marcelo. Natália, e esse medo é totalmente justificável. Porque eu tenho aqui o boletim de ocorrência do sistema integrado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O boletim de ocorrência que relata mais um crime, mais um crime de Anderson Mota Protássio. Natália que segue em Mocambinho, a qualquer momento ela volta. Obrigado, viu, Natália, pelas informações. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. Obrigado, Natália. A CIDADE NO BRASIL